Quando estivermos prontos... Está pronto, aqui. É isso. É isso. O campeão, Wallace Sousa. Em Manaus, nós temos um fenômeno, um chamado Galeras. Eu digo, eu vou ver se eu faço um programa para combater isso. E comecei a fazer o programa de polícia. O Canal Livre. Era um programa que era líder de audiência, a gente ganhava da Globo, pô. Wallace começou a ser um herói, assim, visibilidade do público, né? Foi quando ele quis voltar para a política. Ele foi o antideputado estadual mais votado da história. O Canal Livre, na verdade, era uma grande fachada. Wallace Sousa ia para a televisão falar que estava combatendo a criminalidade. Na verdade, ele estava do lado da criminalidade. Várias mortes aconteceram produzidas para vender o programa. provocar mortes para ter audiência. O objetivo não era só audiência. O que fazia um dos maiores traficantes da cidade reunido com um deputado? Há ou não há uma campanha sórdida por detrás para politicamente me anular? É uma pessoa de uma bondade que não tem tamanho. Oficialmente foragida. Policiais já começaram a atirar. Será só uma verdade. O que fazia uma realidade? O que é isso?